Cara, esse X-Draco aqui, pra ser ruim, tem que melhorar muito, hein? Com todo respeito aí, o IMAGE. Ô, IMAGE, na moral, mano, não precisa ter carrinho, não, mano. Pode ser um por um, eu entendo o porquê. Mas, pô, mano, você compra o bagulho e você volta lá na tela, você tem que filtrar tudo de novo, mano. Cadê o layout intuitivo, cara? Mano, na moral, véi, é isso aí, véi, ó. O cara tinha que contratar o pessoal do Mirafor Collection, mano, pra fazer os bagulho do IMAGE lá dos bagulhos, tá ligado? É muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô lendo o QR Code, pedindo os bagulhos do X-Draco, e ouvindo Discord, e vendo o chat, procurando um boss de pico, ficando doido, filho. Que enrolação. Ô, Barbudo, faz o seguinte, cara. Se você sabe uma maneira mais rápida de fazer, me fala, mano. Me fala como é que faz, cara. Se eu tô enrolando, mano. Você acha que eu queria estar aqui com o meu braço doendo já de tanto ler QR Code, cara? Caraca, mano. Pô, véi, às vezes vocês também pegam no pé, viu, mano? Pelo amor de Deus, véi. Falar que eu boto música e enrolo, beleza. João Kleber, mas pô, caraca, mano. Eu tava craftando um bagulho de presente mó da hora aqui, véi. É o processo da compra. Vai no mercado e fala assim, que enrolação esse caixa, você poderia, sei lá, ler todas as minhas compras instantaneamente. Pô, cara, como é que faz, véi? Ao menos que for um mercado que tenha aquele negócio lá que não precisa... É, tem mercado disso, mas mercado normal não tem. Tu tá muito tiltado? Ah, mano, o chat testa às vezes testa, cara. Os meliante e as melianta aí estão ficando um expert, cara. Que enrolação! Como é que faz, cara? Me fala uma maneira... Me mostra um cano do Super Mario aí, cara. Pra não entrar e pegar uma tarde, véi. Mas, pô, galera enche... Mano, pesa, véi. Pesa todo dia, todo dia. Enrolação, enrolação. Aí tem hora que é um negócio que não tô enrolando nada. Quando eu tô colocando música, vocês podem falar que é enrolação ou falar o quê? Aí agora eu fico tipo assim, caraca, véi. Não tem outra maneira de fazer isso aqui, que eu saiba, né? Se tiver, me avisa. Você tá enrolando... Ah, não. E pior, sabe o que eu pioro agora? O pior é que eu fico pistolitos e a galera vai pesar na minha alma com isso agora. Toda hora eu vou falar de enrolação que eu já tô ligado, filho. Verdade ou mentira? Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ó os copiões de chat aí. É, cara, é tão labanho, cara. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br